Senhores, bem-vindos ao Espaço Projeto Conselho. Tem casos que eu só acredito vendo, e quando eu vejo, eu não acredito. Você imagina uma história de uma mulher que era casada, tinha tudo, mas sentia-se isolado num casamento. Tá pegando um roteiro, né? Daí, vem alguém de fora, começa a dar atenção, carinho, flores e mostra que a grama do vizinho é mais verde. Olha as ideias. Daí, a pessoa dá uma deslizada, trai, a menina trai, volta para o casamento, pede o perdão. E como o casamento é um casamento religioso, o marido é um marido religioso, que respeita a igreja, pede bênção pro pastor e tenta reestruturar o casamento. Pareceria até meme se não fosse verdade. Ao fim desse trecho aqui, eu vou esclarecer o que tá acontecendo nesse vídeo aqui. Mas acompanha essa história comigo da digníssima e o relato dela. Eu sou casada e eu e meu marido temos filhos lindos, só que meu marido sempre foi meio bruto. Ele nunca foi carinhoso comigo, nunca me elogiou, nunca comprou um presente. A gente nunca comemorou nenhuma data comemorativa e ele nunca me desejou nenhum Feliz Dia das Mães. Até que eu conheci um rapaz, mais novo que eu, e a gente viveu uma paixão assim durante dois meses que foi muito intensa. Leve, porém muito maravilhoso. E esse rapaz, ele era tudo que meu marido não era pra mim. Ele me elogiava, comprava presente pra mim, me mimava. Só que cada vez que a gente se encontrava, o arrependimento batia muito forte. E foi que eu bloqueava ele de todas as redes sociais pra perder esse contato com ele. Só que a gente sentia falta um do outro, a gente se desbloqueava, a gente se encontrava de novo. Evento canônico de todo marido que acaba entrando ali num modo de homem bonzinho demais, né? Ele era um bom homem de modo geral. Mas o casamento, naturalmente, é feito ali pra esfriar algumas tensões sexuais, porque você vira uma pessoa previsível, o elemento surpresa que tinha no namoro vai acabando, daí vem o Dom Juan do lado de fora, e nossa, eu não acredito que ele não fez isso por você. Ele esqueceu a data do vigésimo aniversário de casamento de vocês, meu Deus. Se você fosse a minha mulher, eu não esqueceria isso. Pelo contrário, te encheria de chocolates, rosas, você seria inundada, inundada de presentes. Você precisa não só ser amada. Olha que perigoso, olha como é que se dutou esse discurso. Você, amor, não precisa ser amada. Você deve ser venerada. Bum, pronto. A casada entediada, do nada, balança, vive o amor, vive o romance, trai, mas tem família e filhos, né? Será que voltou? Só que cada vez que a gente se encontrava, a gente voltava com mais força, com mais sentimento. E foi que eu e ele a gente conversou, e eu falei pra ele que eu queria me dedicar 100% pra minha família, e ele também, pra viver a vida solitária dele. E eu falei que a gente ia contar tudo pro meu marido e pra igreja, porque meu marido somos evangélicos. Contamos, só que meu marido me perdoou, e ele... Cara, ele mudou da água pro vinho. Agora ele me elogia, ele compra presentes pra mim. É um outro homem, só que eu percebo que eu não amo ele mais. Eu tô falando que parece meme, cara. Não é possível, isso não é possível. O cara dá uma de cor no manso. Ele, ao invés de entender a traição como uma red flag, o cara acha que tem que dobrar a aposta e valorizar. Cara, é por isso que eu falo. É por isso que eu falo, velho. O homem da igreja, é por isso que o conteúdo masculinista, de contraponto à toxicidade feminina, de lucidez, de autoestima, tem chegado com força no meio cristão. Porque lá, o pastor fala, família é tudo, Jesus perdoou, e etc, etc. Escondendo que adultério é uma das prerrogativas de divórcio. Agora, olha que fase bonita. Servo de Deus, você deve lutar pela sua família. E o cara, se convencendo, tá no ambiente, numa bolha ali, religiosa, né? E eu não sou contra, não é um ataque aqui à fé de ninguém. Pelo contrário, pelo contrário. É um senso crítico para esquivar de armadilhas como essa. Apenas. A fé é virtuosa, pelo amor de Deus. Agora. Agora. Lute pela sua família. Reconquiste a sua mulher, meu amigo. O desrespeito e a deslealdade são a premissa para um divórcio, mesmo num contexto religioso. Mas o cara, eu vou parar aqui, tem dois filhos, uma esposa, ela é bonita. Vamos tentando consertar. E é aquilo, né? Quando você não consegue dizer não para a sua mulher, quando você não consegue dizer não para a sua mulher, você não é digno de admiração dela. O que muitas mulheres, no fundo, querem é ser contrariadas quando sabem que estão erradas. Um homem que aceita os erros de uma mulher está afastando ela. Tá? Segura essa aí. Segura essa aí. Leva para a vida, irmão. Para a vida. Beleza? Vamos seguindo aqui. Eu sofri muito no casamento, porque eu senti muita falta desse carinho no casamento. Sabe? Esfriou. E eu continuo conversando com esse outro rapaz. E ele é o amor da minha vida. E eu sinto que eu sou o amor da vida dele. E é muito injusto, porque... Por que a gente não pode ficar com amor? Tá, pegaram o drama, né? Amor da vida e tudo mais, o cara injetou Love Bombing, que é quando o cara seduz a mulher com promessas, né? Ou seja, pelo ouvido, né? O cara que tem escrúpulo algum, que não tem escrúpulo, melhor dizendo, e acaba seduzindo através de promessas. Eu vou te tratar como rainha, você merece ser feliz, eu amo você, já imagino você e eu com filhos. O cara que não tem limite moral algum, ele vai nessa. Agora, olha a segunda parte. A segunda parte desse relato. E vê se não é a vida capotando o irmão. Por que a gente não pode ficar com o amor da nossa vida? Homem não assume relacionamento com mulheres que não são padrão. Eu sei do que eu tô falando. Porque eles até podem ficar com mulheres que não têm aquele corpo padronizado, que são mãe solo, que não têm uma classe social alta, que é pobre. Eles tratam bem, eles tratam que nem princesas, eles prometem horrores. Só que na hora de assumir um relacionamento, eles só vão assumir um relacionamento com mulheres que são esteticamente padronizadas, conforme a sociedade ela tá impondo nos dias atuais. E mulheres de classe social alta. Eu sei o que eu tô falando, porque eu tô passando por isso. Porque ele me prometia horrores. Falava que ele tava muito feliz comigo. E... Que ele me amava. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele me abandona. Abandona uma vida com o marido, que tem seus defeitos, é grosseiro aqui e ali, na vida de modo geral, mas é leal, respeita, provê. Vai para a aventura. Depois de ser convencida com o tal do love bombing, né? De promessas, etc. Sai do casamento. Entra num romance, achando que ia ser assumida por completo. Mas debaixo do mesmo teto. Não dura meses. E já bota o pé na bunda de alguém. Que o homem, no fundo, sabe que é uma mulher que trai marido para ficar com ele. É uma mulher de baixo valor. Agora tá aqui um plot twist dessa história que eu contei até agora. Essa menina, ela é uma produtora de conteúdo. Ela pega relatos das suas inscritas e seguidoras e transforma em drama. Dramatiza eles para contar para a audiência. Essa história, ela acontece. Mas não foi através dela. Então ela dramatizou uma história e trouxe em formato aí de reels ou de vídeo para trazer reflexão àqueles que estão assistindo. E o mais triste de tudo é que esse tipo de história é real. O mais triste de tudo é que isso, em relato escrito, aconteceu. E para preservar o anonimato, a pessoa, claro, não se expôs. Mas acabou pintando muito daquilo que colocamos aqui. As pessoas tendem a amar primeiro aquelas que amam a si mesmas. Pessoas que perdoam traição, deslealdade e ingratidão não são alvos de amor. São alvos de, no máximo, alguma compaixão ou autopiedade. Mas, no fim das contas, não recebem mais a admiração de mulheres. A mulher, no fundo, quando faz algo de errado e não se desculpa, ou mesmo tentando justificar, como se estivesse tão solitária que não teve outra opção aqui, aspas pra cacete, tá? Outra opção aqui é não ser trair. Essa mulher quer ser punida. Mas o homem que não consegue fazer isso acaba de forma contraditória, né? Pode parecer contraditório e contraintuitivo. Mas o homem que perdoa sem punir, eu digo emocionalmente punir, né? Não fisicamente. Ele perde o respeito dessa mulher. A melhor forma de você salvar um casamento, infelizmente ou não nesses casos, é se divorciando, demonstrando que você, como homem, tem limites. O homem que não tem limites recebe desprezo da mulher que lhe ama. Apesar de ela aceitar o perdão e tentar resgatar o casamento, no fim das contas, ela pensa, cara, mas que cara trouxa. Se eu fosse no lugar dele, jamais perdoaria alguém que fizesse isso comigo. É um homem que não tem valor e que não se respeita. Disso aí, pela pedir um divórcio, são dois pulos. Senhores, eu quero a opinião de vocês sobre esse caso aqui. Já viram esse tipo de caso acontecer? Um homem que perdoou a traição, tentou resgatar o casamento e recebeu um divórcio da pessoa que traiu ele? Parece novela, mas é muito real. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.